Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Versilino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é pra você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala, fala galera, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Praxis, mais um podcast, um episódio do nosso podcast aqui da nossa querida FABAPAR. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a gente falar a primeira vez, tem sido muito legal acompanhar aí nos nossos números, nas nossas estatísticas, números de pessoas aumentando cada vez mais que estão ouvindo a gente pela primeira vez. Se você já tem ouvido os nossos episódios e está em mais uma oportunidade, mais uma caminhada e você ainda não ativou todas as notificações aí na plataforma que você está ouvindo, não deixe de ativar as notificações, fazer os processos ativos que você pode fazer aí, seja no Spotify, no YouTube, no Deezer. Dê o joinha, compartilha, ativa o sininho. Agora o Spotify está com essa função nova de você escolher os podcasts, os programas que você quer ativar a notificação para ser lembrado. Então não deixe para que você não perca nenhum episódio do nosso podcast aqui. E para nós conversarmos hoje sobre esse tema que está escrito aí no título, que você já leu, eu quero pedir para os nossos convidados se apresentarem. Bom, eu sou o Lucas, sou professor aqui na Faculdade Batista do Paraná, gosto muito de teologia, por isso escolhi seguir nessa área. Trabalho com educação teológica, trabalho na área de ensino de Bíblia, teologia sistemática, me considero um nerd, amo a cultura nerd, amo a cultura pop, tenho a mania de ficar tentando encontrar Deus em todas essas coisas, né? Então esse é um pouco de mim. Então já vamos ter que chamar o Lucas para gravar um episódio sobre Senhor dos Anéis, Star Wars. Eu vou gostar bastante. Eu sou o Jaziel Guerreiro Martins, sou professor da casa já há algum tempo, desde o milênio passado, tenho lecionado em algumas áreas, especificamente na área de teologia e também de Novo Testamento, entre outras. E é uma alegria estar aqui mais uma vez para poder conversar desta feita com o meu amigo Lucas, que tem também cooperado aí com a FABAPAR na área de teologia sistemática e Velho Testamento. Prazer em estar com você aí. E eu sou Thiago Vercelino, quem tem caminhado com você aqui nos nossos episódios do Praxis. Para nós falarmos então sobre teologia sistemática, a gente fez um recorte nessa teologia e vamos conversar um pouquinho sobre a pessoa de Deus, sobre quem ele é, os atributos dele e eu quero que você fique com a gente para a gente conversar um pouquinho. E eu queria introduzir esse nosso papo com uma frase de A.W. Tozer, num livro que nas suas primeiras edições se chamava Mais Perto de Deus e a primeira frase do livro dele é a seguinte, aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Se é tão importante assim saber quem Deus é, a minha primeira pergunta para o nosso tempo aqui juntos é, quem é Deus, professor Lucas e professor Gesiel? Indo para a teologia bíblica, a Bíblia dá algumas respostas para quem é Deus, descrevendo aí algumas de suas características, Deus é espírito, Deus é criador, Deus é senhor e acho que todas essas características que a Bíblia nos traz nos ajudam a entender um pouco melhor quem ele é. Mas eu acho interessante o Tozer trazer essa questão de que aquilo que vem à nossa mente quando falamos de Deus é a coisa mais importante do mundo, porque ele está trazendo um princípio dentro da teologia sistemática, de que Deus é acessível por intuição, ele é acessível a todo ser humano, todos nós conseguimos ter uma compreensão de Deus, acho que isso demonstra um pouco de quem ele é, ele consegue ser refletido e pensado por todos nós, no final das contas, a nossa existência, a nossa vida, os nossos pensamentos, eles acabam se voltando, por mais que não conscientemente, para Deus, se voltam para ele. Então acho que isso seria uma definição bastante, não é uma definição muito exata, porque Deus é difícil de nós expressarmos com a nossa razão, mas ajuda a entender um pouco melhor quem ele é. Isso aí, porque eu como ser finito, limitado, efêmero, passageiro, como é que eu vou entender, Lucas, a respeito de um ser infinito, ilimitado, que é eterno, que nunca nasceu, nunca vai morrer, que existe eternamente, como poderia eu defini-lo? A gente sabe que Deus é espírito, com isso, o isentamos de qualquer ligação ou vínculo com a matéria, ele é espírito puro, espírito total, não há nada de matéria nele, ele é infinito, quer dizer, ele não está preso a circunstâncias como nós seres humanos ou a sua própria criação, ele vai longe, além, e ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele também é imanente. Agora, você falou aí muito bem da intuição, a intuição ajuda, o raciocínio lógico também, dedução, indução, mas nós podemos compreender muito a respeito de Deus pela sua revelação, que é a Bíblia Sagrada, quer dizer, lá no texto a gente aprende muito a respeito de Deus, porque partindo de nós mesmos, nós não conseguiremos chegar a uma definição ou a um entendimento concreto, coerente a respeito da divindade. E isso me traz à mente algo que a gente, eu percebo com muita frequência em sala de aula, quando eu dou aula para os calouros, do pessoal querer tentar entender Deus com elementos fora da escritura, com elementos fora da revelação. Realmente vai ser muito difícil, porque o Deus do cristianismo, o Deus que nós conhecemos e servimos, ele está revelado nas escrituras, e se a gente puder associá-lo com alguma figura histórica, o máximo que a gente consegue é associá-lo com Jesus. Jesus é o máximo que nós conseguimos chegar de uma revelação de quem Deus é, porque ele é o próprio Deus. Então, os relatos de Jesus nas escrituras e todos os demais relatos fora dos evangelhos, é a única forma que nós temos de compreender realmente a Deus. E muitos vêm tentando pegar elementos de outras literaturas, de outras experiências para tentar entender Deus. E realmente não vão conseguir, com a plenitude com que a escritura nos revela, quem é. Ninguém jamais viu a Deus. Entretanto, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a revelar. É interessante, Lucas e Tiago, que ali no texto não está dizendo o filho unigênito que esteve no seio do Pai, mas está. Porque ele é filho de Deus e é gerado pelo Pai desde toda a eternidade e para todo o sempre. A ideia, por exemplo, de Deus fica difícil de a gente definir, porque quando eu penso em algo eterno, e eu vejo o ser humano como sendo eterno, no sentido de que depois que nasceu, ele não vai mais morrer. Ele vai ter uma eternidade. Mas a eternidade nossa é somente de agora para frente. Porque antes não existia. Agora, a eternidade de Deus é completamente diferente, porque não invade apenas o futuro, o infinito para frente, mas também para trás. Vai antes da criação de todas as coisas. Vai antes de qualquer outro elemento. Então, é para frente e para trás. Então, é difícil a gente definir ou pensar quem é Deus, a não ser por aquilo que a Bíblia revela. Ali nós temos condições de entender o que é Deus, qual é o seu propósito, como ele se manifesta, quais são os seus atributos, através das Escrituras Sagradas. Fora disso, a gente pode conjecturar, são conjecturas apenas. Agora, tem como a gente pensar que talvez exista uma forma de dizer que Deus também não é compreensível? Por mais que eu tente definir quem Deus é, ao mesmo tempo, eu não consigo definir quem Deus é. E usando o exemplo do Lucas e do professor Jaziel também, quando foi falar da revelação das Escrituras, do Deus lá, vale lembrar que a Bíblia tem palavras humanas para definir o eterno, o divino. Tem até as terminologias aí da hermenêutica, que daí vocês podem falar aí, antropropatia, não sei o quê. Mas são palavras humanas para definir um ser divino. Então, mesmo assim, existe uma porção que torna Deus um ser, ao mesmo tempo, também incompreensível. É porque existe o Deus revelado e o Deus abscôndito. Os teólogos, especialmente os latinos... Agora a gente vai ter que fazer um parênteses só para entender o que é abscôndido. É, mas eu estou falando. Os latinos, eles colocavam uma diferenciação, os teólogos latinos, entre o Deus revelado, aquele que se manifesta, e o Deus abscôndido, aquele que está oculto. Aquilo que nós não podemos perscrutar, entender, compreender a respeito dEle. Nós poderíamos dizer que a parte que nós conhecemos sobre Deus e de Deus, ela é ínfima em relação a tudo aquilo que Deus é. E nós passaremos a eternidade com Ele conhecendo-o. Então, por Deus ser infinito e limitado, com uma sabedoria eterna, indizível, inquestionável e incognoscível, então nós estaremos bebendo dEle ad infinitum. Então, como poderei eu entender o infinito? Eu serei eterno, mas não serei infinito. Mesmo lá no paraíso, no céu, na vida eterna. Isso me diz que nós estaremos com Deus conhecendo-o, vivenciando-o, e Ele estará partilhando conosco a sua natureza por toda a eternidade. Então, a parte que é abscôndida, escondida, que não foi revelada, ela é muito maior do que aquilo que nós podemos conhecer. Eu acho que aquilo que Deus nos entrega para conhecermos dEle, no momento, é aquilo que nós devemos nos satisfazer e aplicarmos na nossa existência. O professor José estava comentando, eu lembrei do texto de Hebreus 1, onde o autor traz, nos primeiros versículos, há muito Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Eu entendo que o autor de Hebreus está nos dizendo o seguinte, se contente hoje com o que eu revelei através do Filho. O Filho é a expressão do ser de Deus que Ele nos entregou para conhecermos. Então, nosso foco tem que ser ali, no Filho. Tem que ser no Filho sempre. Mas eu concordo com o professor Josiel que Deus não está restrito só àquilo que Ele revelou através do Filho. Até porque o Filho é homem também. O Filho não é só Deus, Ele também é homem. Então, há elementos que ficam faltando. E me veio também à mente a questão, olhando para o Antigo Testamento, os próprios patriarcas viveram isso. O texto de Hebreus menciona, né? Abraão creu sem compreender completamente tudo aquilo que ele estava sendo prometido, tudo aquilo que Deus estava lhe transmitindo. Mesmo assim, ele creu. Com certeza, Abraão não tinha uma dimensão de que Deus se encarnaria. Eu creio que Abraão não tinha essa dimensão. Eu não creio que ele tinha a dimensão que um dia essa encarnação de Deus morreria, que é o Filho, ressuscitaria. Abraão não tinha noção disso. E mesmo assim, ele creu. Acho que isso é uma lição para nós. Nós não entendemos completamente. Nós temos o Filho, que nós conhecemos pela revelação. Então, nós temos o Filho, temos o Espírito, que nos ajuda a entender algumas coisas que é difícil. Mas tem muito mais ainda, que só a eternidade vai nos proporcionar. Então, acho que a compreensão que nós temos é o que está limitado na revelação. Mas, com certeza, tem muito mais. Muito mais que são mistérios que eu creio que a eternidade vai trazer para a gente. E mesmo aquilo que foi revelado, tudo aquilo que foi revelado, é quase que impossível nós perscrutarmos com nossa agudez de espírito todas as coisas que Deus revelou nas Sagradas Escrituras. Nós temos uma compreensão, mas essa compreensão, ela pode não ser totalmente exata devido à nossa limitação, devido à nossa pequenez e devido ao fato, maior ainda, de que nós somos seres que nascemos em pecado. Então, a pecaminosidade humana também fragmenta e pulveriza a compreensão máxima que nós poderíamos ter a respeito de Deus. Então, além de conhecer as Sagradas Escrituras, eu preciso ter uma comunhão íntima com Deus, mediante a operosidade do seu Espírito, uma fé genuína em Cristo Jesus, para que, através deste relacionamento pessoal com a divindade, somado àquilo que está revelado nas Escrituras, eu possa crescer na graça e no conhecimento do próprio Deus. Então, conhecer a Deus é um processo, ninguém conhece assim, pim, pá, está conhecido, não. É um processo gradual e progressivo, assim como a revelação bíblica também foi de forma gradual e progressiva nas Escrituras. É um crescimento constante. Quanto mais se bebe, mais se percebe que tem água para beber, porque a fonte é inesgotável. É bom, né? Porque eu, como teólogo, uma coisa que me move é justamente saber que nós não temos todas as respostas para as perguntas que surgem. E acho que vou chegar no final da minha vida sem ter resposta para a maioria delas ainda. mas o Tiago comentou algo que me veio à cabeça porque aconteceu em sala de aula essa semana. É a questão da gente, às vezes, usar palavras humanas, nossas palavras são humanas, para expressar algumas coisas de Deus. Estava debatendo com os meus alunos em Samuel, aula de livros históricos, o texto de Samuel 15, onde fala sobre o arrependimento de Deus em relação à saúde. E caloros, né? Surgiu o debate, Deus se arrepende ou não se arrepende. E uma das questões que a gente falou foi justamente de olharmos para o arrependimento, para a palavra arrependimento que está ali, com essa expressão conhecimento humano que nós temos a respeito do arrependimento. entendermos que Deus se arrepende da mesma forma que nós nos arrependemos, que Ele tem que errar e se sentir culpado, como nós erramos e nos sentimos culpados e queremos ser diferentes. Na verdade, os autores bíblicos tentam explicar algumas coisas de Deus de forma que nós entendamos. E nós precisamos entender isso em alguns textos. Deus é espírito, mas Ele é comparado a um Pai, que é um elemento físico. Deus é espírito, mas o texto fala, algumas vezes atribui a eles algumas questões corpóreas. Deus é ciumento? Deus é ciumento. O texto de Gênesis diz lá, quando Ele está com Adão, que Ele caminhou. Ué, mas Ele não é espírito? Como que Ele caminhou com Adão? Como que Ele andou ali? É a forma que nós temos para entendermos um pouco mais de Deus. Deus é muito além daquilo. É muito além dessas expressões. É muito além desses verbos humanos. É a forma que nós, mas é a forma que os autores encontraram de Deus ser um pouco compreendido por nós, um pouco acessível à nossa limitação humana. E a linguagem também, quando estamos tratando a respeito de Deus, a linguagem é limitada. A nossa linguagem, além de ser limitada, ela é mutável, ela muda constantemente. Então, por exemplo, eu posso pegar o termo pessoa e falando a respeito de uma pessoa humana, eu tenho uma ideia do que seja uma pessoa. Aí eu transponho, eu coloco isso para Deus com a mesma ideia de pessoa que eu tenho de pessoa humana. E aí fura todo o sistema, porque Deus, no caso, a Pai, Filho e Espírito Santo, são subsistências. O termo no grego lá é subsistência. Quando se latinizou, passou para a pessoa, que é o mais próximo daquilo que nós podemos entender nessa comunicação, eu, tu, ele, na trindade ou na divindade. Mas veja bem, pessoa, essa ideia é limitada na minha mente. Quando eu falo de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eu tenho a tendência de querer colocar essa ideia humana, humanizada de pessoa para Deus. Aí eu caio do cavalo, porque não é bem assim. É muito mais do que isso. Daí vão surgindo as heresias, né? Que se manifestam em três pessoas diferentes, mas aí deixa de ser uma. A gente já virou três deuses, aí a gente vai usando essas linguagens humanas que, não cuidadas, vão colocando características que, na verdade, Deus não tem. Agora, uma coisa que acontece muito é como traduzir isso a quem Deus é, a importância de conhecer a Deus para os nossos dias. Não vou me lembrar agora aqui o autor, mas alguém diz que o ser humano nasce com uma tendência desesperadora de se conectar ou de encontrar o transcendente, o divino, o espiritual. Então é, vem dentro de nós já essa necessidade de conhecer. se é importante conhecer a Deus e tudo mais, por que que é importante? O que que isso tem a ver com a gente? Por que que em uma matéria de teologia sistemática a gente gasta tempo explicando quem Deus é? Por que é importante conhecer a Deus? Por que nós gastamos tempo nessa tarefa que é tão difícil? Eu tenho uma teoria, eu acho que em tempos de pós-modernidade, modernidade líquida, seja o nome que quisermos dar, os tempos contemporâneos, como a gente tem focado muito no ser humano e nas experiências subjetivas do ser humano. E isso nos leva a vir para a experiência de fé que o cristianismo propõe, voltando-se sempre para o ser humano, para si mesmo e para a interpretação que o ser humano faz das suas várias limitações do sagrado, do divino. E aí eu acho que a gente vai perdendo um pouco o foco de quem Deus é conforme a escritura revelou. E a gente quer fazer teologia com aquilo que a escritura não revela. A gente daí vai querer produzir teologia apenas com base na experiência. Tem muita gente que escreve sobre teologia apenas com base na experiência que tem com Deus. Mas a experiência longe da escritura é perigosa. A experiência, eu creio que nós devemos inclusive ter experiências com Deus dentro daquilo que a escritura nos orienta a ter. Deus se revelou de forma plena nas escrituras. E aí a gente vai criando conceitos de Deus que às vezes vão fugindo daquilo que a escritura revelou. É por isso que eu creio que seja importante sim a gente iniciar o estudo de teologia sistemática entendendo quem Deus é. Até porque não existiria teologia sem o Deus revelado. Nós não estaríamos estudando por mais de dois mil anos teologia cristã se não houvesse o Deus revelado. Acho que isso explica um pouco a importância nos tempos atuais para nós falarmos de teologia. Por que que é importante conhecer a Deus? Porque Deus é vida e só em Deus há vida. O ser humano natural ele não tem vida. Ele existe. agora Deus ele é. Jesus Cristo disse antes que Abraão existisse eu sou. Ele não diz antes que Abraão existisse eu existo mas eu sou. Porque existir remete a finitude limitação a morte e a vida traspassa a morte. A vida é superior a morte. E assim como está escrito lá em João capítulo 5 o pai tem vida em si mesmo aí já tem o primeiro atributo auto existência nós precisamos de elementos de circunstâncias para vivermos para existirmos ar alimento água e precisamos dos progenitores o acasalamento para que eu viesse a surgir Deus não nada o move porque ele em si mesmo promove a sua vida a sua existência ok então assim como o pai tem vida em si mesmo ele deu autoridade ao filho ter vida em si mesmo geração e aí o filho dá esta vida a quem ele quer 526 de João nós não vamos entrar nesse assunto de quer ou não quer porque não não é o o a questão aqui hoje próximo episódio de teologia sistemática fica pro próximo episódio esse negócio aí de predestinação eleição e companhia limitada mas aqui está uma uma razão ou um motivo o maior deles do ponto de vista humano que é o seguinte a parte de Deus eu não não vivo a parte de Deus a minha vida ela é uma uma morte porque está separada de Deus e a palavra morte significa separado de Deus agora em Deus eu tenho vida por isso eu devo conhecê-lo devo saber o seu plano devo me coadunar com este plano salvífico para que eu possa ter vida então é fundamental que conheçamos a Deus Jesus diz assim na oração sacerdotal e a vida eterna é esta que te conheçam a ti só único Deus verdadeiro então vida eterna também é conhecimento de Deus uma coisa que eu acho muito interessante disso que o professor Jaziel disse que ontem a gente gravou um episódio sobre o suicídio e em alguns momentos alguns exemplos bíblicos que o professor Vilibaldo e o professor Renato trouxeram para falar da temática como uma má compreensão de quem Deus é causa a ideação suicida no ser humano um exemplo talvez simples é quando eu perco a esperança e eu coloco a esperança em mim mesmo e eu falho o que eu faço perdi a esperança segunda vez perdi a esperança aí eu falo não eu vou conseguir eu não consigo eu desesperançoso quero desejar a morte uma compreensão correta de quem Deus é opa a esperança não está em mim esperança que está em Deus que Deus que não falha e eu acho que daí entra a importância de nós voltarmos para Jesus quando a gente fala de Deus e compreensão de Deus não tem como fugirmos de Jesus existe uma experiência histórica nesse mundo de quem Deus pode ser que é o filho o filho é o mais próximo que nós temos além da escritura revelada o mais próximo de um ser vivo vamos dizer assim na escritura o papel o texto escrito o filho é o ser humano que veio e que nós temos relatos dele a experiência do filho permite a gente entender um pouco quem Deus é permite a gente compreender um pouco o que é o amor compreender o que é a busca pela pela salvação de pessoas que às vezes a gente não dá um nada a paixão pela vida ele ressuscitou mortos ele trouxe vida e trouxe dignidade a pessoas que não eram merecedoras daquilo então quando a gente olha pro filho a gente consegue ter uma noção dessa vida que só Deus é capaz de dar as pessoas elas tem que fazer esse exercício de não buscar um Deus só metafísico acho tão perigoso quando a gente só fica olhando pra um Deus metafísico pra um Deus tão distante que a visão agnóstica que as pessoas tem de Deus é um Deus distante poderoso e que nós não conseguimos acessar não, calma aí nós conseguimos acessar pelo filho o filho está aqui e o filho quando a gente olha pra ele a gente consegue ver ressignificado na nossa existência Jesus transformou a minha vida transformou a vida de vocês também justamente porque ele trouxe ressignificado a nossa existência ele renova sentido pra vida ele renova ele faz a gente olhar pro mundo com um olhar diferente não, o mundo não vai ficar mais colorido todos os dias só porque estamos com Cristo mas mesmo nos dias maus tendo ele ressignificando a nossa vida a gente vai olhar pros dias maus de uma forma diferente também então acho que isso reforça mais ainda a importância de conhecermos mais de Deus vamos conversar então um pouquinho sobre essas características reveladas nas escrituras sobre quem Deus é que te dá o nome de atributos divinos antes de a gente pensar de uma maneira bem teórica eu vou fazer a pergunta num sentido mais pessoal primeiro queria ouvir de vocês dois qual seria o atributo preferido de vocês em Deus aquela característica divina que tende a a mexer mais com vocês e por que não vale só falar amor e por que pra dar aquela bem nós temos ali inúmeros atributos eu fico fascinado com todos eles especialmente os atributos naturais que demonstram a imensidão demonstram a grandeza a infinitude o poder de Deus que nos é revelado na palavra mas também gosto muito dos atributos morais e dentro deles eu acentuo claro todos eles são importantes e não há como um ser maior do que o outro mas o que fala muito ao meu coração é a graça porque a graça ela é a demonstração do amor da justiça da misericórdia da santidade da benevolência da longanimidade de Deus porque graça é fazer algo pelo outro um outro que estava impotente um outro que sou eu que não poderia efetuar a minha salvação então graça é o favor que Deus faz no sentido de depois de eu como ser humano raça humana ter caído ele oferece a solução efetua o pagamento da dívida nós contraímos uma dívida perante Deus e ele mesmo paga a dívida porque nós não tínhamos condições de pagar esta dívida infinita uma dívida impagável ofendemos a justiça e a honra de Deus mesmo assim o filho vem ele envia o seu filho ele efetua o pagamento ele faz o sacrifício e ao mesmo tempo é o sacrificado então é o sacrifício perfeito e o sacrificado perfeito tomando ali as nossas as nossas dores os nossos pecados então o que me fala mais de perto é esta graça mesmo porque quando nós olhamos para as escrituras foi um favor que ele fez a quem não merecia nós já tínhamos gasto o nosso merecimento o nosso merecimento está lá em Gênesis se nós fizéssemos o bem receberíamos a recompensa receberíamos a recompensa como não fizemos em Adão nós recebemos já o castigo que era a morte então não tínhamos mais nada para receber mais nada para realizar nós já conseguimos o nosso pagamento mas ele mesmo assim faz o pagamento e nos dá gratuitamente a oportunidade de recomeçar a oportunidade de entrar nesse plano de Deus que sempre foi salvar e ter-nos junto consigo no meu caso são duas questões uma eu vou já falar a primeira interligando com o que o professor Josel falou que é essa tensão entre graça e justiça de Deus como eu trabalho muito o antigo testamento aqui na casa esse tema percorre muitos livros históricos e eu costumo construir com os alunos em sala de aula essa tensão que os livros históricos vão construindo de um Deus que precisa cumprir com a sua aliança com a justiça estipulada na sua aliança Israel tem pecado constantemente e Deus precisa com a sua justiça puni-los conforme a sua própria aliança não é só a tirania aliança que o povo aceitou também lá no deserto então Deus precisa valer esta aliança mas ao mesmo tempo ele é um Deus de misericórdia ele é um Deus de graça então ao mesmo tempo que ele precisa valer a aliança ele precisa salvar também ele precisa demonstrar o seu amor salvando é isso que ele faz por exemplo fresco na minha memória está Salomão Salomão violou a aliança que Deus havia feito com Davi Salomão violou os preceitos daquela aliança Deus poderia ter tirado Salomão do trono logo que ele teve os primeiros erros poderia mas não faz ele permite que Salomão continue reinando por quê? porque é um Deus de misericórdia com o seu povo até ir para o exílio ele vai fazer isso inúmeras vezes inúmeras vezes até o exílio vir e mesmo quando o exílio vem não é para destruição total um remanescente permanece então essa essa tensão que se constrói entre justiça e misericórdia me chama atenção porque para nós é difícil de entender como isso se associa no ser humano e a última é o que me despertou no mestrado não chega tanto a ser um atributo é uma característica de Deus é uma das suas ações mas é a providência de Deus é como Deus é a forma como Deus decide agir no mundo então acho que não entra tanto entra mais nos atributos comunicáveis a forma como ele escolhe se relacionar conosco em momentos que nós não entendemos então uma coisa que me desperta muito no século XX um período de guerras um período de tantos combates como que nós entendemos Deus naquilo como que a gente entende esse Deus no meio de toda essa história isso é algo que me fascina me fascina entender este Deus me fascina ver como ele agiu nessa história e me fascina ver como as pessoas reagiram como os autores os teólogos do século XX reagiram a este Deus as inúmeras respostas que eles deram na compreensão deles a respeito deste Deus gosto muito de pensar no Deus que tem o controle ele tem o olhar completo sobre todas as coisas a gente vê claramente lá em Gênesis na história de José Gênesis 50, 20 mas isso é algo que Deus é que me fascina saber que em momento algum ele perdeu o controle da história ele deixou de saber o que estava acontecendo mas nós não somos assim isso é uma característica de Deus que ele não colocou no ser humano o Tiago o Lucas e o Jaziel não sabem o que vai acontecer amanhã e se acontecer algo muito difícil talvez nós também não saibamos nem corrigir e solucionar o problema Deus sabe e ele ainda já deu a solução do futuro enfim a maneira como ele quer quais são essas características que Deus tem nele mas que ele escolheu que somente ele tivesse que ele não colocou no ser humano que ele não comunicou usando já a linguagem da matéria os atributos comunicáveis de Deus um eu mencionei aqui já essa unidade essa tensão que há entre justiça e graça que para nós são coisas distintas e a gente não consegue ser ao mesmo tempo esses seres que manifestam a ira justa e consegue estender a graça misericordiosa em Deus essas duas coisas se unem então essa é uma característica que Deus não compartilhou conosco é algo dele e que gera temor e reverência a nós por ele conseguir fazer isso porque nós não conseguimos acho que esse seria um primeiro atributo incomunicável de Deus então a gente eu costumo chamar esses atributos que pertencem só a divindade eu falo de poderes plenipotenciários que não são outorgados ao ser humano então é potência tem a ver com poder plene plenitude então poderes plenos só ele tem poderes plenos só ele tem poderes absolutos os meus são relativos eu tenho poderes relativos então tudo aquilo que é absoluto e que faz parte da essência divina e ele não seria Deus se não tivesse são os atributos incomunicáveis por exemplo a onisciência que já foi mencionado aqui pelo menos de forma indireta eu não conheço todas as coisas né quiçá conhecesse 20% das coisas eu não conheço quase nada isso que a gente conheceu a gente já esquece né a gente ainda esquece sobre o amanhã eu posso ter devido a estudos a leituras conhecendo a história conhecendo probabilidades possibilidades a gente pode pela experiência a gente pode ter uma intuição a respeito de certas coisas do futuro agora Deus Deus para ele ele não tem um futuro porque ele vive em um eterno presente não tem passado presente nem futuro ao mesmo tempo em que ele vê ele conhece ele decreta ele chama ele justifica ele glorifica e ele atua de forma plena porque ele conhece as coisas que são as coisas que no nosso entendimento ainda existirão ou serão e ele traz as coisas que não são como se já fossem ele conhece ele não está contido no tempo ele não está contido ele está de fora é como se o o tempo para Deus fosse essa parede que está aqui na nossa frente e a gente vê a parede toda ele então vê o tempo todo o percurso do tempo todo de uma só vez por isso que nós podemos confiar nele porque ele não apenas vê mas ele deu a providência ele decreta ele leva em conta as circunstâncias ele leva em conta o desejo do ser humano a vontade ele leva em conta a resposta do ser humano mas é algo garantido porque ele conhece todas as coisas por isso determina então ele conhece também as coisas que que não são às vezes as pessoas perguntam na sala de aula e se o homem não tivesse pecado como seria hoje será que nós teríamos Adão aqui com a gente ainda teríamos lá o Noé essa turma toda eu gosto de responder assim que se minha mãe fosse homem eu não teria nascido não dá pra saber do se então eu disse aí só Deus sabe só Deus sabe porque Deus sabe exatamente como seriam as coisas se o homem não tivesse caído na desgraça que caiu nós não temos condições nós podemos ter ideias nós podemos conjecturar nós podemos perscrutar mas isso é algo abscôndito então aquilo que que está em Deus e que não veio pra mim é porque é um poder pleno é pleno e potenciário não caberia a mim que sou um ser finito como que um ser finito limitado efêmero passageiro vai ter um poder pleno e potenciário pleno não pode é limitado mesmo que não tivéssemos que não tivéssemos pecado os nossos poderes seriam relativos então a onisciência que eu gosto muito Deus conhece e é nisso nesta pré-ciência dele no fato de conhecer todas as coisas nós podemos estar seguros porque ele nada vai fugir do seu controle nada vai fugir do seu propósito tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e tudo concorre para a sua glória pois é ele que faz assim porque ele conhece todas as coisas é sabedor ele conhece os meios e os fins os meios para atingir as coisas os fins alguns meios que o homem interfere mas o fim está garantido ele pode mudar os meios por causa do ser humano não porque ele muda porque ele é imutável também então a imutabilidade é também um atributo incomunicável de Deus ele não ele ele não muda isso me remeteu a discussão que teve em sala de aula sobre o arrependimento ainda comentava com o pessoal Deus em relação ao seu caráter está envolvido só consigo mesmo por isso que ele não viola a sua aliança porque quando envolve só ele e ele ele não viola a aliança o grande problema e aí acho que é isso que o arrependimento de Deus quis expressar ali no texto de Samuel é que quando Deus está numa relação com o ser humano essa relação é dinâmica porque o ser humano é dinâmico não porque Deus é o ser humano muda o ser humano falha o ser humano erra Deus não muda Deus não falha Deus não erra e aí ele resolve mudar algumas coisas do meio ele resolve mudar algumas coisas do meio prorrogar um pouco mais sua justiça estender um pouco mais sua misericórdia para que o fim não chegue tão rapidamente então aí a gente vê que Deus realmente não muda mas como na relação dele conosco e nós mudamos para manter essa relação conosco ele resolve mudar algumas coisas do meio é difícil para nós entendermos isso e o senhor também comentando-me veiamente uma discussão que eu tive com adolescentes já na igreja para entender eternidade acho que isso expressa muito bem o atributo incomunicável eles queriam entender mas quando que vai começar essa eternidade e vai ter um fim nós vamos ficar a eternidade inteira fazendo a mesma coisa aquela velha ideia que a gente vai ficar num coral cantando e tal eu falei gente nós não vamos entender o que é a eternidade porque nós não somos eternos não dá para entender não dá para entender uma coisa eu tenho certeza se Deus é eterno e ele é pleno e suficiente nessa eternidade não deve ser algo tão ruim assim também para nós por mais que sejamos criaturas não vai ser tedioso com certeza não vai ser chato não tem início não tem fim se eu chegar no céu eu vou encontrar um Deus mal humorado pois é já está tanto tempo aqui já pensou que chato não estou aguentando mais essa eternidade eu acho que não é isso e acho que isso expressa a característica do atributo incomunicável é algo que nós não entendemos nós não vamos entender até chegar lá e Deus é imutável mas isso não quer dizer que ele é imóvel imutabilidade não tem nada a ver com imobilidade ele é imutável mas isso não quer dizer que ele é que nem aquele um aquele que diz assim eu sou assim e não mudo é assim e pronto aquele que é casca grossa e que não muda mesmo com prejuízo próprio ou prejuízo a outros ele não muda Deus não é assim porque aí entra a questão da mobilidade na sua relação conosco o que faz mobilidade em Deus não é Deus somos nós porque dependendo de como nós somos de como nós agimos e como nós fazemos Deus então responde e reage aquela nossa ação se a minha ação for uma ação de obediência eu terei a resposta de Deus baseada naquela questão se eu sou desobediente se eu sou pecador e não busco a santificação eu vou ter de Deus a resposta então ele é ele não é imexível como diria o ministro ele é imutável mas ele tem a mobilidade por causa de outros atributos do seu amor da sua justiça da sua bondade e assim por diante agora tentando trazer de uma maneira bem prática o que nós aprendemos com o fato de existir um Deus que existe características nele que ele não comunicou a nós o que tem a ver com o ser humano essa realidade pra que que serve quando eu olho assim ah Deus tem coisas que eu não tenho qual é a aplicação disso pra que que isso serve o que isso transforma no meu dia a dia como você mesmo falou anteriormente todo ser humano tem aquela sede aquela necessidade de busca pelo infinito pelo pelo soberano pelo eterno pelo sagrado pelo indizível então quando o ser humano busca fora dele um ser ou algo que ele não compreende mas tem necessidade disso ele projeta algo ou alguém que seja muito maior do que ele ele olha para si e vê a morte então quando ele projeta pra fora de si este ser ele deve ser superior a morte ele deve vencer a morte ou ele deve não passar pela morte eu sou pequeno eu não compreendo todas as coisas então este ser deve compreender muitas coisas então na prática isso vai dar o que para o ser humano quando compreende e vê que Deus é assim dá segurança dá esperança dá conforto dá ânimo e ele pode ter a convicção plena de que esse Deus que é tão grande assim tão diferente altissonante sobrelevado transcendente supranatural sobrenatural ele vai cuidar de mim que sou um ser pequenino que sou mortal que sou pecador que sou um ser que carece de algo fora de mim para eu existir então este que é tão grande e que tem auto existência que não precisa de nada para ter vida ele mesmo é o motor que age dentro dele para mover a sua vida então isso me satisfaz e me enche de esperança porque eu não estou confiando em alguém parecido comigo ou em alguém apenas maior do que eu estou confiando em alguém que é um ser totalmente infinito eterno indizível incognoscível então me dá esperança me dá ânimo me dá encorajamento e dá humildade eu acho que a humildade é o que me vem à mente quando a gente olha para este Deus que tem coisas que ele não comunicou a nós a gente o ser humano ele tem uma tendência de querer se exaltar de querer se engrandecer falo por mim a gente tem essa tendência ao estudar ao ler a ganhar conhecimento e a crescer profissionalmente crescer no nosso ministério e conquistarmos sonhos e metas e tudo mais ter uma tendência de querer se endeusar eu acho que ter um Deus que tem atributos que não comunicou a nós e que mesmo que a gente se esforce estude rale se dedique nós nunca vamos alcançar esses atributos desperta em nós a humildade inclusive também como teólogos mesmo sendo teólogos mesmo fazendo mestrado doutorado e lendo todos os livros e lendo a Bíblia inúmeras e inúmeras vezes a eternidade é um atributo que nós nunca vamos entender mesmo a gente lendo tudo isso a imutabilidade é um atributo que nós vamos ter dificuldade de entender onipotência onisciência quantos teólogos discutem há séculos essa questão da onipotência vinculada a onisciência vinculada ao amor que já é um atributo comunicável são séculos de discussão porque querem tentar entender atributos incomunicáveis junto com os comunicáveis não vai dar certo realmente porque nós não vamos conseguir ter essa compreensão e aí com humildade devemos nos calar e nos render em temor e reverência a um Deus que está além da nossa compreensão eu gosto muito de lembrar daquilo que está em Romanos capítulo 9 pode a criatura perguntar para o Criador por que me fizestes assim o que Deus não comunicou a nós como o professor Jaziel disse nos faz entender eu não sou que nem Deus eu não sou Deus e eu não tenho as mesmas habilidades que Deus tem então posso eu perguntar por Criador por que me fizeste assim além dos atributos que ele não comunicou aquilo que ele é por essência e que ele não transmitiu não quis dialogar com o ser humano tendo essas capacidades também tem aquilo que ele que ele colocou em nós que ele mostrou em nós através da imagem e semelhança dele na gente e eu queria começar do mesmo jeito tem alguma alguma característica marcante para vocês nesses atributos se bem que na verdade a gente começou a gente falou dos dois no geral já vamos lá vamos vamos para para esse assunto de uma maneira mais ampla os atributos que Deus comunicou como vocês veem esses atributos e assim já começo com talvez uma bolinha rolando quicando para vocês ele comunicou de maneira plena a todos eles? eu vou vincular novamente com discussões que a gente teve em sala de aula dessa vez foi em profetas pré-exílicos estudando os profetas pré-exílicos o pessoal pergunta muito algumas decisões que Deus toma nos profetas pré-exílicos e tentei explicar para eles que Deus ele vai se revelando parece vagarosamente algo parecido com a revelação progressiva ele vai dando vestígios dos seus atributos vestígios das experiências com ele aos poucos por isso que algumas profecias dos profetas pré-exílicos parecem que vão se cumprindo vagarosamente em alguns momentos da história eu acho que com os atributos é da mesma forma o amor de Deus é muito além do que ele nos permite hoje amar que é um atributo comunicável um atributo que eu gosto muito é a misericórdia falando já de um atributo comunicável que eu acho fantástico em especial quando olho para Jesus é um atributo fantástico mas o quanto nós conseguimos ser misericordiosos como Deus é expressar amor por quem não merece amor expressar abraçar e estar junto com pessoas que te rejeitam que te humilham nós temos dificuldade com isso eu tenho dificuldade com isso Deus não tem ele faz isso constantemente mas ele nos permitiu viver isso um pouco a gente pode não sentir como ele sente mas a gente consegue mediante a nossa salvação e a transformação que Cristo faz em nós expressar misericórdia pelo oprimido por aquele que sofre às vezes expressar misericórdia por quem nos odeia não de forma plena mas a gente consegue às vezes então esse é um atributo comunicável eu não acho que eles são plenamente como é em Deus mas é um leve degustar daquilo que Deus é e às vezes Deus até tem como objetivo que nós sejamos como ele embora não vamos conseguir ser né talvez aquele dualismo do ser de santos porque eu sou o santo tá de sacanagem como é que ele vai pedir pra eu ser santo igual ele é santo não tem como mas por que ele me pediu então talvez fique essa essa tensão do ame como eu amei como é que eu vou amar como você eu não vou conseguir mas tá de incentivar ame como eu amei ser de perfeitos como é perfeito o vosso pai que está nos céus nós podemos ser perfeitos mas com um P minúsculo só Deus pode ser perfeito com o P maiúsculo e todas as outras letras também maiúsculas nós só podemos ser de forma minúscula porque eu não posso como ser finito e limitado mesmo depois da minha morte e glorificação exercer os atributos estes atributos comunicáveis de forma plena eu só posso exercê-los em uma medida limitada que Deus concede ao ser humano que possa tê-la por exemplo ser de santos como eu sou santo foi o que foi falado foi o que alguém comentou aqui acho que foi Tiago né ser de santos porque eu sou santo eu posso ser santo porque a santificação também é uma limpeza além de ser tanta coisa né a santificação é uma limpeza que o Espírito Santo produz em mim no ato da regeneração a gente lembra lá os corintianos lá de primeira coríntios né esses precisavam de santidade mesmo é quando já os paulinos já tinham mais santidade tantos problemas tantos problemas tinham lá né tinha problema de 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 auto-exaltação auto-glorificação problemas com dons espirituais problemas de carne sacrificada aos ídolos tinha um membro lá da igreja que convivia com uma mulher que não devia conviver pegando a madrasta briga luta e confusão lá no capítulo 3 mas no primeiro quando ele começa o texto no primeiro capítulo no verso 3 ele chama todos eles de santos aos santos que estão em corinto mas que santos eram aqueles então ali santo é no sentido legal eu sou declarado santo porque ele me considera santo porque Jesus Cristo me limpou de todos os pecados e eu não posso ser santo 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 porque santo santo quer dizer santíssimo quer dizer supinamente santo totalmente santo totalmente elevado exaltado eu não posso ser supinamente santo eu sou santificado o que é diferente eu sofro a ação da santificação mas Deus é santo em si mesmo mas eu tenho condições de ser santificado pelo Espírito Santo e colaborar com a minha santificação eu colaboro com ela e vou me tornando santo 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 cada vez mais santo em sentido crescente mas eu não posso ser santo como Deus que é totalmente santo e emendando com esse atributo de santidade poderíamos colocar por exemplo outro atributo comunicável que é o atributo da fidelidade como que a gente consegue caminhar em santidade sendo fiel aos mandamentos do Senhor e aquilo que ele decretou pra nós conseguimos fazer isso de forma plena não vamos errar em alguns momentos vamos falhar a Bíblia mostra o povo de Israel errando mas nós conseguimos degustar um pouco dessa fidelidade Deus é plenamente fiel ele cumpre todos os aspectos da sua aliança mas a gente consegue desfrutar um pouco disso viver levemente isso e acho que a história do Antigo Testamento o pessoal às vezes pula o Antigo Testamento mas acho que ensina um pouco essa questão dos atributos comunicáveis santidade fidelidade amor tudo isso são orientações que Deus foi dando para o povo de Israel e foi mostrando que em alguns momentos eles conseguiam em outros momentos não o livro de Juízes por exemplo vai nos mostrar personagens o povo de Deus os seus líderes os juízes os seus libertadores tentando atender as exigências do Senhor mas não conseguindo tanto é que o livro termina com de forma sanguinária e violenta mas aí nós vamos para a Ruth que acontece no mesmo tempo e nós vemos uma história nobre de alguém que conseguiu ser fiel de alguém que conseguiu cumprir com as exigências de Deus de forma plena não mas suficiente para alcançar a bênção do Senhor então acho que o Antigo Testamento nos ajuda a entender um pouco desses atributos comunicáveis o quanto eles são plenos em Deus e o quanto nós não conseguimos atender a eles da mesma forma que Deus atende por conta da nossa finitude para falar um pouquinho dessa questão mais prática o que isso tem a ver com a gente esses atributos comunicáveis de Deus eu já lanço esse contexto dentro de uma outra pergunta todos nós somos criaturas divinas criados por Deus mas nem todos os seres humanos são filhos de Deus criatura todos são criados filhos só aqueles que são adotados em Cristo Jesus quando nós falamos de atributos comunicáveis existe diferença nessa comunicação entre aqueles que pertencem a Cristo já os filhos de Deus e entre todos os seres humanos veja bem eu eu penso exatamente naquela distinção que existe entre talentos naturais e dons espirituais talentos qualquer ser humano possui e tem habilidades dons espirituais os carismata somente aqueles que tem a regeneração do Espírito Santo e que deixa o Espírito Santo trabalhar em suas vidas nós como raça humana como seres humanos fomos feitos a imagem e semelhança de Deus nesta imagem e semelhança está o que? a moral a similitude com esses atributos que são comunicáveis obviamente que esta imagem e semelhança está deteriorada está diminuta no ser humano ele perdeu grande parte disso mas ele consegue consegue e o Espírito do sopro de vida que Deus implantou lá em Adão isso está no ser humano e nisso está amor bondade misericórdia agora quem é regenerado e quem é quem produz o fruto do Espírito aliás quem deixa o Espírito produzir o fruto porque é o Espírito que produz o fruto esse sim pode ter de uma forma com a ajuda de Deus muito mais condições na amplitude do amor da graça da justiça da retidão e de todos os atributos comunicáveis porque a grande diferença no ser humano é Jesus Cristo nosso Senhor inclusive Agostinho fala que o ser humano natural que não conhece a Deus ele produz coisas boas ele ama ele tem amor ele ama seu filho ele ama sua esposa ele ama sua sogra enfim ele ama sua família acho que amar a sogra é só com o Espírito Santo mesmo para conseguir ele ama ele tem ele admira a beleza tem a virtude da estética ok então Agostinho chama isso de cupiditas cupiditas e aí o regenerado em que o Espírito Santo de Deus produz todas estas coisas aí é caritas que é num grau muito maior é numa amplitude muito mais forte um dinamismo que Deus mesmo trabalha diretamente na vida do ser humano levando-o conscientizando-o habilitando-o a desenvolver esses atributos que são comunicáveis então é diferente entre aquele que não tem a Cristo como seu Senhor e aquele que tem obviamente eu concordo com o professor Gisele acho que tem questões que são universais que são acessíveis a todos e tem aquilo que só aquele que é regenerado aquele que é salvo vai conseguir expressar um exemplo novamente nos livros históricos que me veio à mente quando você fez a pergunta é Raab Raab estava no meio de um povo que havia sido condenado pelo Senhor estava no meio do povo de Jericó que seria destruído e os espias no meio de toda aquela multidão encontraram ela para expressar misericórdia os discípulos os dois espias encontraram aquela mulher para ter misericórdia deles escondê-los porque ela temeu o Senhor baseado naquilo que ela ouviu ué por que com os outros não aconteceu isso né por que com os outros foi diferente eu creio que talvez para ela a revelação não foi só a revelação universal e comum a todos que alcançou aquela mulher de alguma forma a revelação um pouco mais profunda de quem Deus alcançou e ela se tornou parte mesmo não sendo descendente de Abraão acabou se tornando parte do povo de Deus então sim acho que a revelação a comunicação dos atributos de Deus ela consegue ser universal mas aqueles que são salvos conseguem receber um pouco mais essa comunicação aqueles que são filhos conseguem receber uma comunicação mais uma comunicação VIP da parte de Deus se você curtiu esse papo aqui que a gente teve agora venha conhecer o nosso bacharel porque vocês certamente terão aulas em telogia sistemática sobre os atributos de Deus quero deixar esse último período pra vocês venderem livro agenda de shows dar aquele último tchau bom eu fico só estendo meu convite agradeço a FABAPAR pela oportunidade e estendo o convite pro pessoal vir aqui pra FABAPAR essas discussões acontecem em sala de aula eu posso garantir que nas minhas aulas vão acontecer o Lucas garantiu bem porque todos os exemplos de discussões de sala de aula até da EBD dos adolescentes vão acontecer em sala de aula inclusive a gente vai ficar até dez e meia as vezes o Jefferson nosso zelador vai tocar a gente de sala porque a gente vai estar discutindo então venham pra FABAPAR vai ser um prazer estar com vocês aqui estudando teologia sistemática e teologia bíblica da mesma forma quero agradecer a faculdade ao Tiago Verselino por mais uma vez estar aqui gravando esse podcast a coordenação do curso professora Margareth que incentivou a gente pra vir aqui trabalhar essa questão dos atributos de Deus eu digo pra vocês leiam a Bíblia porque nela vocês vão encontrar a máxima revelação de Deus que é Cristo Jesus e nele poderemos aprender muitas coisas a respeito dos atributos de Deus pois assim como Deus é assim ele é quando ele disse antes que Abraão existisse eu sou aquela expressão eu sou é a mesma expressão correlata lógico porque no Novo Testamento está em grego e no Antigo Testamento está em hebraico mas é a expressão correlata e na Septuaginta é a mesma do Novo Testamento é a expressão correlata que Deus se apresentou para Moisés eu sou me enviou a voz lá em Êxodo 3 14 então ali Jesus Cristo é a mesma ele faz parte ele é divino e por isso tudo que nós olharmos através de Cristo nós poderemos saber como Deus é e como ele age e como são os seus atributos especialmente os atributos comunicáveis os atributos naturais porque Jesus é fonte de amor é fonte de vida Jesus é galardoador Jesus é longânimo Jesus é misericordioso ele amou a multidão ali como dizem em Mateus capítulo 9 e o verbo lá no grego dá a ideia que ficou até com desenteria com dor de barriga de tanta compaixão que ele sentiu por aquela turma deu uma crise nele interna nos seus intestinos porque ele teve uma compaixão muito grande uma comiseração uma pena considerável por eles em Jesus nós podemos aprender muito sobre os atributos que nós podemos desenvolver na nossa vida Cristo esse foi mais um podcast praxis aqui da nossa FAPAR e até o próximo episódio valeu